O excesso de umidade sobre o Rio Grande do Sul ao longo da semana, as fortes chuvas de ontem e a mudança na direção dos ventos devem baixar um pouco a temperatura neste final de semana. Na região metropolitana, a tendência é de chuva até a noite de sábado e um domingo seco, mas com bastante nebulosidade até o início da tarde. Mínimas de 20 e máximas de 24 graus em Porto Alegre. A região noroeste é a única onde a temperatura pode subir. A previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com chuva, e domingo com tempo fechado e possibilidade de garoa. Os termômetros devem variar de 14 a 24 graus em Santa Vitória do Palmar, extremo sul do estado. No extremo oeste, tempo chuvoso pela manhã e abertura de sol com chuviscos à tarde e à noite. Mínimas de 17 e máximas de 22 graus em Barra do Quaraí. Impulsionado pela indústria, o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul fechou 2018 com crescimento real de 1,2%, conforme relatório da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgado nesta sexta-feira. Pelo segundo ano seguido, a economia do estado apresentou resultado positivo. Os dados do PIB Gaúcho foram comemorados pela secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leane Lemos. Uma melhora na produção, na produtividade do estado, no crescimento do estado, vai repercutindo no crescimento de receita também. No entanto, a gente tem aí uma situação no estado que tem um grande desafio de alguns bilhões ainda de despesa maior do que a receita. Então, por isso é importante o crescimento consistente, mais alto, mais robusto e mais consistente ao longo dos próximos anos para que a gente possa, pelo lado da RCDT, uma resposta melhor.